Desafio causa dano aos jogadores com espingarda de ação por alavanca ou a submetradora com supressor, beleza? Esse desafio ele é bem simples, bem fácil, lembrando que eu tô num videozinho aqui pra ensinar vocês, que eu acabei completando ele sem querer. Mas bom, não esqueça, vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo, chapéu no criador, usa o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Tô sempre ajudando vocês, vocês sempre me ajudam e é isso, me apoia aí, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Bom galera, basicamente, entrando aqui dentro da partida, se liga só, fui fazer um desafio, acabei completando esse sem querer, querendo, beleza? Basicamente, quando você clica ali no, é, não tem na verdade esteira, no outro desafio, mas basicamente tá vendo ali ó, aqui embaixo do santuário da mensageira, do lado aqui das 2 tortas, tem esse posto. Marca nesse posto, marcou nesse posto, quando você estiver chegando lá, você vai encontrar isso daqui ó, ó. Você vai encontrar aquele bote ali na frente, tá caindo bastante gente, mas você consegue fazer, ainda mais que tá caindo gente, se você comprar ali a arma, você já consegue completar. Basicamente, você vai chegar aqui no bote, acabei entrando no lugar errado, vou pulando esse pneu sem querer, agora eu vou quebrar essa parede e vou vir aqui no bote pra comprar ali ó. Tá vendo que ali do lado tem uma submetradora? Essa é a submetradora pra você completar esse desafio. Você pode também tá tentando ter a sorte de você conseguir uma espingarda pra alavanca, tá? Mas, vem aqui, compra aí 250 de ouro, comprou a submetradora com o supressor, acabei até comprando duas sem querer. E bom, comprou, GG, é só você completar o desafio, você encontra um cara, atira nele com a submetradora e GG. Seu desafio vai ser completo, é isso, muito simples e muito fácil, beleza? Não esqueça, deixa o like, se não se inscreve no canal, ativa o sino. Se possível, usou código Gabriel, hoje é a final de hoje, vou ficar muito feliz, meu Deus, demais. Que Deus abençoe todo mundo que tem uma pena, eu tô sempre ajudando vocês, vocês sempre me ajudam e é isso. Agora clica no vídeo que apareceu na direita e embaixo da tela, tá aparecendo aí na tela, na direita e embaixo. Entra aí, assiste lá e comenta brabo, tá no comentário fixado também, é nóis. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou.